BigBot Let's go Yo, estamos aqui, eu e o meu filho Lucas Ele quer competir comigo Mas não sabe que isso é um perigo Porque o papá dele sabe arrimar muito Caiu num dentinho, agora está fraquinho E o que é que pode dizer? Vai fechar a boquinha para não se foder ver, yeah! Olá pessoal, nós sabemos que isso é um momento muito difícil Nós precisamos nos protegermos Vamos ficar em casa Eu estou tentando fazer muitas coisas Uma das coisas é ajudar meu pai Do meu trabalho Estou tentando ser fit E 점심 de espaço em casa Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Menti, galera Este é o jeito que Hemos a palavra É o nosso tempo. São Prati. O time... Aaaaaaah! 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 Tchau, tchau Não esquece de eu falar a palavra que eu ia dizer O meu filho disse que não está ready Mas eu penso que sim Por causa que há bocado ele tentou comer o pudim E agora o que temos que fazer? Está com medo do mar? Aranha, opa, querido Também eu, pai Temos passado momentos muito divertidos Em casa Onde nos sentimos seguros Mas toda ajuda é fundamental Para aqueles que dão a vida por nós nos hospitais Estamos unidos para Portugal We want to come back very soon We know we're going to get through this And we are positive about all this situation It's difficult but We know all together we can do it And we can't wait to see you Back in the field Back in our stadium We're missing our games We miss you guys E vamos 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho